Provai e Vede História de hoje Alguém está orando Caros irmãos, temos o privilégio de sermos a equipe distrital de mordomia para esta igreja e para este distrito. No próximo sábado faremos o lançamento da jornada número 5 e sem dúvida, grandes milagres irão acontecer na vida de cada membro e também será uma bênção para a vida de cada um de vocês que irão participar dessa jornada. Amém? Amém! Eu sou Sandra Dourado de Souza, sou Adventista do Sétimo Dia e frequento a Igreja de Nova Esperança na cidade de Marabá, no Pará. Durante aquela jornada eu me concentrei em orar pelos projetos da igreja, por minha vida espiritual e também por alguns parentes que moram no interior e que são resistentes em ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu orava, mais sentia a presença de Deus ali comigo. Havia um silêncio tão grande que eu podia ouvir o real significado de cada palavra que eu dizia para Deus. Será que é o Zé que está lá fora? É o Zé mesmo que está lá fora. Ele está chorando muito, muito triste e me falou que está cheio de problema e me pediu uma oração, só que eu não sei fazer oração. Vai lá você mesmo e faz. Eu? Eu não. Eu não sei orar, só sei rezar. Se sua irmã estivesse aqui, ela sim seria a pessoa ideal para fazer isso. Mas está muito cedo para ligar para ela. Você foi iluminada. Minha irmã, todo dia de madrugada, acostuma a acordar para orar. E esta hora, ela está orando. Vamos ligar para ela. Quem sabe ela não faz uma oração para ele e ele pode até melhorar. Alô, Renato. Aconteceu alguma coisa? Cinco e meia da manhã, meu filho. Mas ele chora muito, está muito deprimido. Então, você fez a coisa certa de ter ligado, que justamente agora estava fazendo a minha jornada espiritual. Então, chame a Maria e peça para ela pegar a Bíblia. Isso. E para ela abrir a Bíblia no livro de Salmo 27. E para ela ler de voz alta para ele. Enquanto ela estiver lendo a Bíblia para ele de voz alta, estarei nesse momento orando por ele, intercedendo por ele. Você vai ver que tudo vai dar certo. Que a oração, ela tem poder. Ela faz a diferença. E a palavra de Deus, ela é transformadora e restaura. Confia em Deus que tudo vai dar certo e ele vai ficar bom em nome de Jesus. Tem alguém orando. Posso sentir. Tem alguém orando por mim. É bem. A minha irmã tem razão. A oração tem poder. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas. Demonstrando todo o nosso reconhecimento e gratidão. O Senhor com os dízimos e as o Senhor com os dízimos e as o Senhor com 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 o Senhor O que é isso?